Marcelo, Bela e Rodolfo criticaram a conduta do Tamer e Tarek a aceitar a Integral Médica como patrocinador. Confira, mas antes, já peça o seu like nesse vídeo e caso você ainda não é inscrito no canal, fortalece, se inscrevendo. E estamos chegando em outubro, daqui a pouco vamos estar aí com o Mr. Olímpia, tanto no Brasil, nós vamos ter em novembro o Mr. Olímpia lá em Orlando. Estaremos lá. Foi feito um comunicado que a Integral Médica é o patrocinador Master, apresentadora, como se fosse a primeira empresa brasileira a fazer isso. Eu quero corrigir o Tarek e o Tamer, as pessoas do Mr. Olímpia que fizeram esse comunicado, porque não foi a primeira não, nós tivemos uma empresa chamada Midway. A Midway, uma empresa que foi envolvida aqui com uma empresa de fachada de um bicheiro famoso, Cachoeira, que apareceu nos grandes noticiários brasileiros, como empresa de fachada, foi a primeira empresa brasileira a fazer a apresentação do Arnold. Era de um bicheiro? É, foi uma empresa de bicheiro. Ela foi a primeira empresa a fazer a apresentação do Mr. Olímpia e do Arnold, só que teve um probleminha, ela não pagou os contratos. Então, espero que agora, para a gente não ficar marcado aí, que a Integral Médica honre com os contratos dela e pague. Então, achei um bom movimento, achei um bom movimento para o Brasil, esse movimento que foi feito. E nós vamos estar lá também, Rodolfo, vamos estar lá com outras empresas, não só do Brasil, nós não somos uma empresa brasileira, a gente é uma empresa americana, e há muitos anos a gente já expõe no Mr. Olímpia e já expõe no Arnold. Os irmãos, o Guinde, eles são bem sinceros em falar que nunca fechou as portas para ninguém, mas ele veio aqui no nosso podcast, falou que estava muito chateado com essa empresa e do jeito que aconteceu, que a empresa saiu do nada, não cumprindo o contrato que tinha, rompeu o contrato com ele e tomou um gancho de aqui no Brasil não participar mais, tanto é que eles saíram dessa empresa da NPC e foram patrocinar um outro evento, na intenção de ser concorrente ali, talvez. Eu lembro que o Felipe Bragança foi para os Estados Unidos, fez uma reunião nos Estados Unidos para tentar trazer o evento para o Brasil, tentando passar por cima do Tamer, na verdade, e agora o Tamer está com ele de novo fazendo esse conchavo, ou seja, o que as pessoas falam na internet, que é o dinheiro que manda, eu estou vendo isso, porque ele falou para mim que não precisa do dinheiro de ninguém, o Tamer falou isso aqui no nosso podcast, não são palavras minhas, e eu não estou ofendendo ele falando disso, sou parceiro dele, mas ele escutou aqui, sentou aqui na minha cara e falou, cara, eu não preciso do dinheiro deles, a gente tem um monte de coisa, vários outros patrocinadores, e de repente ele anuncia erroneamente como a única empresa brasileira que está patrocinando a Olímpia, a primeira empresa que está patrocinando a Olímpia. Ora, isso não é verdade, tá bom? E o que manda, eu estou vendo de verdade que o que manda nesse cenário é podre, porque o que manda é o dinheiro, e isso é muito ruim. Eu quero fazer só uma... Eu quero só fazer um... Não, eu não tenho nada contra, não tenho nada contra, foi só uma observação minha, tá? Eu quero fazer um contraponto do seguinte, o promotor americano do Mr. Olimpia é diferente do promotor aqui no Brasil. Certo. O Tamer é promotor aqui no Brasil, e ele tem lá, o irmão dele, o Tarek, que tem feito as reuniões com a gente, tem feito o trabalho, tem trabalhado lá. Na verdade, é o Tarek que eu quis dizer, não o Tamer. Não, mas de qualquer forma, o Tamer são irmãos, eu gosto muito dos dois. Eu também, Marcelo. E gosto principalmente do pai deles. Eu não conheço o pai deles, gosto muito dos dois, muito educados comigo. O doutor Mustafa Elguinji é um dos fundadores da Unicamp aqui no Brasil, um egípcio que chegou aqui com poucos dólares no bolso, poucos dólares no bolso, e construiu uma vida sólida no Brasil, e criou, inclusive, os filhos, não só no Brasil, mas como nos Estados Unidos. Começou lá em Piracicaba, e os filhos foram para os Estados Unidos. O Tamer foi um grande fisiculturista, um legend dos palcos. E ele está treinando de novo. Ele está postando umas fotos treinando nos Estados Unidos, eu estou achando bem legal. É, muito bom. Então, primeiro esse ponto, o promotor lá é diferente do daqui. Agora, independente de qualquer coisa, tem uma fábula que eu gosto muito, sobre o comportamento dessa empresa, que é... A fábula é a seguinte, teve uma enchente, e o escorpião ficou do lado errado do rio. Ele morava do outro, a casa do escorpião era do outro lado. E ele chegou para o sapo, e pediu para o sapo ajudar ele, que ele tinha que reencontrar a família dele, que é a escorpião feminina lá, os filhotes, os escorpioizinhos, estavam do outro lado, ele está com saudade da família dele. Então, pediu para o sapo, o cara, falar assim, meu, por favor, me ajuda a atravessar esse rio, você que é sapo, você que tem essa expertise de nadador, me ajuda a atravessar o rio. E o sapo falou, cara, como que eu vou fazer isso, bicho? Você é escorpião, você vai me matar. Ele falou, não, cara, pode confiar, eu preciso ir para lá, cara. Se você não passar, essa enchente está vindo, eu vou morrer, minha família vai morrer, cara, eu quero passar. Aí o sapo falou, então está bom, vai. Aí colocou o escorpião nas costas e foi. Chegou no meio do rio, o escorpião foi lá e deu uma ferroada no sapo. O sapo começou a ficar paralisado, mas ainda falou assim para o escorpião, cara, você está louco, agora vai morrer eu e você. Ele falou assim, eu sei, mas é que a minha essência é de escorpião. Então, eu pico. É a minha natureza. É ferroar os outros pelas costas. Então, é isso que eu tenho para dizer sobre esse relacionamento entre empresas que ora falam mal, ora falam bem. Então, como eu não sou promotor de nada, eu não faço evento, quem sou eu para falar alguma coisa do dinheiro? Você é fitness model. É, mas quem sou eu para falar alguma coisa? Fitness model de fita branca. Espero que eu não tenha ofendido nenhuma das partes, porque eu só coloquei para fora aqui uma opinião, que é estranha, essa relação é estranha. Mas, enfim, é isso. Marcelo, é um privilégio ter você aqui. Eu sei que a empresa é sua, esse podcast é seu, mas quando eu estou apresentando e você vem para cá fazer esse podcast comigo, fica muito legal, cara. Então, se possível, volte mais vezes. Está bom? Obrigado. Cara, eu vou estar sempre à sua disposição, Rodolfo. Quarta-feira tem mais, está de Anesco, então. Quarta-feira está de Anesco. Na realidade, assim, esse bate-papo é legal, porque mostra um pouco da realidade das coisas, sabe? Aqui eu não estou buscando hype, eu não tenho pretensão de cargo político, eu sou um empresário que tenho 300 funcionários e eu sou responsável por essas famílias, eu tenho que dar satisfação aos meus sócios para que essa empresa continue crescendo, sendo lucrativa e, principalmente, independente de qualquer coisa, a qualquer custo, que seja positivo ou negativo, eu tenho a obrigação de entregar o melhor produto para o meu consumidor e fomentar o esporte para que o esporte possa trazer novos Luiz Otávio, novos Eduardo Corrêa, Ramon Ginos, Ayrton Senas, Robson Caetanos e outros atletas de todos aí, Rickson Grace e outros atletas que são lendas, que é brasileiras, que representaram sempre muito bem o Brasil. Então, muito obrigado a você, Rodolfo, obrigado a nossa produção, obrigado ao Marcelinho, tricampeão brasileiro de boxe, eterno tricampeão brasileiro super galo, que é o nosso produtor há 20 anos, meu amigo há mais de 20 anos. Obrigado. Vocês fazem o meu dia mais leve e mais feliz. Vocês querem saber a verdade? Pergunta ao presidente Caveira Preto. Jamais vou mentir para vocês.